E olha minha gente, nós vamos falar agora sobre os 60 anos da Escola e Casa de Rádio Amadores aqui de Campina Grande. Se você não conhece o espaço, fica ligadinho. 60 anos da Escola e Casa de Rádio Amadores de Campina Grande. Uma longa trajetória e uma belíssima história. Tudo começou nessa estrutura residencial que fica na rua Getúlio Vargas, no centro de Campina Grande e que hoje está completamente reformulada para atender e formar novos rádio amadores. Uma história que passou por muitas mãos. Muitas mãos trabalharam nessa construção desse equipamento social extremamente importante que hoje é presidido pelo Alisson Cavalcante. Alisson, primeiro, para a gente explicar para o pessoal de casa, especialmente para essa galera mais jovem, o que é um rádio amador? Rádio amador sou eu. Muita gente pensa que o rádio amador é o equipamento que a gente utiliza. E os rádio amadores são pessoas que operam um equipamento de rádio. Basicamente é isso. Como é que essa história se inicia? Surge aqui em Campina Grande? Em qual contexto e por quê? Exatamente. O rádio amadorismo, ou seja, o gosto por equipamentos de telecomunicação, remonta aos anos 30. Na década de 60, as pessoas que a viam aqui decidiram se reunir para formar um grupo, um clube na época que representasse eles, que fomentasse o rádio amadorismo, que congregasse. Então, no dia 1º de maio de 63, um grupo de mais ou menos 5, 6 pessoas se reuniu e oficialmente criou o clube de rádio amador de Campina Grande. Esse gosto pela telecomunicação, por esse tipo de comunicação, também tem muitos tipos de utilidade para a sociedade de um modo geral. Quais são os principais pontos que você destacaria para a gente? O primeiro deles é o mais conhecido, que é o bate-papo. O rádio amadorismo foi a primeira rede social a nível mundial. Então, tem muitas pessoas que estão no rádio simplesmente para conversar com os amigos do mesmo jeito que as pessoas gostam de conversar pelo WhatsApp. O segundo modo é o rádio amadorismo de competição. Tem pessoas que gostam realmente de fazer contatos a nível mundial e colecionam os países com quem eles fazem contato. Outra vertente muito importante é o rádio amadorismo na educação. O rádio amadorismo, por si só, é definido como um serviço de treinamento próprio. Então, o cara gosta de rádio, ele aprende sobre o rádio e, nesse meio tempo, ele pode auxiliar, por exemplo, universidades e escolas de ensino médio a darem uma abordagem mais prática para aquilo que é ensinado na sala de aula. E, por último, o rádio amadorismo é ligado a serviços de emergência, serviços que precisam de comunicação numa situação que muitas vezes não tem internet, não tem energia. Então, o rádio amador, ele está apto a prestar esse tipo de serviço num momento de crise. Depois de 60 anos, como é a cena hoje aqui em Campina Grande? Nós temos cerca de quantos rádio amadores na nossa cidade, existem novas formações. Como é que está o cenário atualmente? É uma coisa curiosa. O rádio amadorismo a nível nacional, nós temos cerca de 40 mil rádio amadores. Do ponto de vista estatístico, foi feito um estudo, a Paraíba é o estado que mais tem rádio amadores por habitante do Brasil, mais do que São Paulo, qualquer outra cidade. Então, nós somos muito privilegiados. Em Campina Grande, nós temos cerca de 200, 220 rádio amadores hoje licenciados. E a gente atua formando novos rádio amadores. Estamos com cursos abertos. Qualquer pessoa que queira pode se tornar rádio amador a partir de 10 anos de idade apenas. Faz uma provinha na internet, que hoje é feita online, não precisa mais se deslocar. E a pessoa obtém uma licença e com essa licença pode utilizar um rádio e se comunicar e fazer um monte de coisa que o rádio amadorismo oferece. Como é feito esse contato para fazer esse curso? É através de rede social, vem até aqui na sede? Como se dá esse contato? Basicamente, para facilitar, a gente tem um endereço na internet que é curso.ecra.clube E por meio desse site, você entra, faz um cadastro, um pré-cadastro. A gente entra em contato e passa as maiores informações. Gente, olha só. Mostra aqui, por favor, Ferreira, um pouco da estrutura. Alisson, explica aqui para a gente, por gentileza, que aparelhos são esses. São aparelhos de rádio, não é isso? Inclusive, fala também sobre o alcance desses aparelhos. A pessoa que está aqui utilizando um equipamento como esse pode se comunicar com a pessoa que está onde, por exemplo? Com esse tipo de equipamento, que é similar a esse, esse é portátil. E esse aqui, a gente chama de mesa, a gente pode se comunicar a nível estadual e partes dos estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará, porque nós temos um sistema composto por três estações repetidoras que estão colocadas num espaço privilegiado aqui na Paraíba, três pontos culminantes. E por meio dessas estações, pessoas com um radinho como esse aqui, pode se comunicar entre si com esse range. Esse equipamento aqui. Mais para cá, nós temos esse outro equipamento aqui, apesar de parecer antigo, mas ele é funcional. Com esse equipamento aqui, que na verdade é um conjunto, a gente pode se comunicar literalmente a nível mundial, sem precisar de internet. Até, por exemplo, se houver uma situação de queda de energia, a gente tem condição de pegar uma placa solar, alimentar esse rádio aqui e, sei lá, pedir ajuda, enfim, se comunicar a nível literalmente mundial. Ou seja, uma forma de comunicação extremamente eficaz, apesar de, por exemplo, em um determinado caso, poder existir uma situação completamente adversa. Isso tem muito a ver com o rádio amadorismo no Brasil e aqui em Campina Grande a gente só pode desejar a vocês parabéns e vida longa a essa trajetória que, apesar de já ser uma sexagenária, eu acredito que esteja apenas começando. Que mais jovens possam ser cada vez mais estimulados a conhecer. Afinal de contas, é muito bacana, é muito interessante. Inclusive, Alice, deixa eu te pedir para você tentar fazer algo, estabelecer algum tipo de comunicação com, de repente, alguém que esteja também se utilizando do rádio amador nesse momento. Pronto, vamos pegar aqui. Esse sinalzinho identifica que a repetidora está operacional, que a nossa estação lá na Pedra de Santo Antônio está funcional. Vou começar. Opa, deixa eu desligar aqui para não dar a microfonia. Papá Roma 7, Charlie Papá, estação do Clube de Rádio Amadores de Campina Grande. Pergunta, algum colega na frequência para um teste de equipamento? Essa codificação, ela representa o indivíduo também, representa a casa? Explica para a gente, por favor. A Natal nos concede o que a gente chama de indicativo de chamada, que é um código que identifica o rádio amador no Brasil e no mundo. O código referente aqui à Escola de Casa de Rádio Amadores é PR7CP. É isso que está escrito aqui. PR7 Paraíba, CP identifica essa estação aqui. Então eu me identifico com esse código e aí qualquer rádio amador que escuta, esteja naquele momento, ele vai saber. Ah, peraí, isso é a estação lá do Clube de Rádio Amadores de Campina Grande e aí eu posso fazer o meu chamado. Deixa eu tentar mais uma vez. Hoje o pessoal está dormindo. Papá Roma 7, Charlie Papá, estação do Clube de Rádio Amadores de Campina Grande. Pergunta, algum colega na frequência para teste? Bom dia. Olha, gente, para você que ficou curioso, realmente é muito. Olha só, a resposta chegou. Aparecida. Interior da Paraíba. Ok, meu caríssimo Edson. Muito bom dia para você. Papa Uniforme 7, Foxtrot e Papa Juliette. Estou fazendo uma demonstração aqui para a TV Borborema em Campina Grande. Fale um pouquinho aí aonde você se encontra, ok? E sobre os 60 anos da Ecra, ok, meu caríssimo Edson. P, U7, Foxtrot e Papa Juliette. E PR7, Charlie Papá. Ok, meu carinho. A capacidade não aproveitar, né? Queria aí o Mestre Amando. Espacinho é bom, vai bem e salva o coração. Estação de Papa Uniforme. São aqui, localidade em Aparecida, Paraíba. Aparecida. 18 km da cidade de Souza, Paraíba, entre Souza e Pombal, né? 42 para Pombal e 18 km da cidade de Souza. E daqui para João Pessoa aí, para o Vila Grande, eu acho que tem um Vila Grande, 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 um Vila Grande. Esperado, Edson. A capacidade Aparecida, Paraíba. Tá ok, Alisson. Muito obrigado. Tá aí. Para você que ficou curioso, o camarada está lá, bem pertinho de Souza, no alto sertão da Paraíba, se comunicando, estabelecendo essa comunicação direta, sem delay, que é aquele pequeno atraso que às vezes a gente tem entre o que é falado nesse ponto e ouvido no outro ponto que está recebendo a mensagem. existe essa comunicação extremamente eficaz e atual. É muito bacana e vale a pena conhecer essa casa e escola de rádio amadores de Campina Grande. Muito obrigada, Paulo Pessoa, registrando aí 60 anos da Associação dos Rádio Amadores aqui de Campina Grande. Nosso abraço, beijo especial para Alisson e todos que fazem lá a associação. E aí Obrigado.